Bom dia! Então, hoje é quinta-feira, o meu vídeo acabou de sair, são tipo 10h30 agora e está a correr super bem, ainda bem. Os meus pais estão limpos, vou-vos mostrar. Estão a chegar à piscina, ali estão eles. Bye! E pronto, estamos aqui no quarto, é a minha sister. E já estou assim um bocadinho mais bronzeada. Acho que vocês vão conseguir reparar se ao longo dos vlogs que eu já vou ficando mais balanceada. Porque sim, eu não faço para nada sem ser a banhaçola o dia inteiro. E... e há. Hoje... e comer. Por agora, mas não se nota que estou mais gorda. Por isso está bom. Por hoje o plano é ir para a piscina, à noite vamos a lagos, penso eu. Por isso se há, já volto a comunicar quando alguma coisa de interessante acontecer. Olá! Olá! Outra vez. Já passaram uns quantas horas e a única coisa que eu fiz foi apanhar sol. Que é tão bom. Porque eu não fiz quase isso no final. E agora vamos almoçar, é para a 1h30 e acho que a tarde é continuar a apanhar sol. É muito bom. Mas é muito importante. Pois, pois... Que coisa é fácil de ficar. Que coisa é difícil. Então, acho que é um joguinho, até agora eu sou pai nas 4 e tal, e agora também vou ver, tchau lá, patrinho na rua, então viemos ao spa, eu não sei se me cabra bem, mas já estou vendo, mas eu vou tentar mostrar alguma coisa. Tchau, tchau, tchau. Vamos agora jantar, e vamos onde, é quem é Lagos? É, Lagos. Vamos jantar a Lagos, acho que nós ainda não fomos a Lagos deste cartão, fomos ao Alvo na primeira noite e ontem ficámos a ver o debate, e hoje vamos a Lagos e quero ver se vos mostro lá qualquer coisa, ui, estou no cato, ah ok, se vos mostro qualquer coisa do Lagos. Então, já estamos aqui, acho que isto já é o centro de Lagos, estamos aqui a passar tipo o Simi Simi e Calzone, eu sei que é por isso, de todos os que já estejam ao centro de Lagos, vamos ir a dar uma volta, almoçámos, jantámos super bem, aconselho de mim, eu estou a dizer sempre que aconselho de dias que nós fomos hoje, porque temos ido assim, mas muito boé bons pessoal. E então chegámos agora ao hotel, são dez da noite, nós estamos lá no centro de Lagos, mas tipo, estava boé frio. um vento horrível, e nós dá sempre assim roupas mais fresquinhas, então acabámos por não aguentá-la há muito tempo, e agora estão a fazer mais aula de especial, acho que vou acabar de fazer a minha agenda, vou começar a fazer um posto para o blog, e ah, por isso despedi-nos por aqui e até amanhã. Bom dia, são agora tipo nove e tal da manhã, se calhar foi a vez, e eu acordei com, desculpem a minha voz, porque não é minha voz de acordar, acordei com uma notícia mesmo awesome, chegámos aos sete mil subscritores, tipo, eu estou fora agora, tipo, isto é de doidos, eu acabei de chegar aos seis mil subscritores, tipo, há quatro dias, já estamos nos sete mil, oh meu Deus, sério, vocês são demais, sério, muito, muito obrigada, não estou assim a ter grande reação, porque não estou um bocado a dormir, mas... Agora pô-vos aí numa mesa, porque, vocês não sei se já perceberam, estou a gravar este vlog com a minha câmara normal, e a minha câmara normal é muito, muito pesada, e a sério, tem-me gostado um bocado de estar a gravar, tipo, com o peso todo da câmara numa mão, por isso, assim, vocês estão melhores, e eu também, e eu agora vivo assim, aos pais já estou a tomar um pequeno almoço, eu agora estou aqui a passar, a tentar passar, porque o cartão não está aí na máquina, obviamente, as coisas do cartão de memória aqui para o PC, porque eu não faço esse pai há dois dias, entretanto, sei que vou ficar sem memória, mas, queria aproveitar para falar um bocadinho com vocês, porque acho que os clipes têm sido todos um bocado bem rápido, tipo, agora vou fazer isto, vou fazer aquilo, porque, pronto, é assim, eu não sei se vocês sabem, mas o meu pai não vive em Portugal, desculpem, eu também me adormir ainda, o meu pai não vive em Portugal, e, pronto, nós, apesar de a minha privacidade é dos meus pais, e, pronto, são as nossas férias, e apesar de eu gostar de partilhar com vocês e mostrar-vos as coisas que nós andamos a fazer, até para vocês, por exemplo, se vierem cá a Lagos, saberem o que é que podem fazer cá, eu também acho importante manter um bocado a parte das férias e do descanso e da privacidade, assim, para nós, por isso, é que tem feito assim os clipes mais rápidos, e, ah, mas estou muito feliz, a sério, eu nunca na minha vida esperei que o canal começasse a ter este feedback tão brutal, nem sequer estou a falar dos seguidores em si, eu ontem recebi um comentário de um rapaz, eu até vou aqui ao Youtube para vos poder dizer o nome do rapaz, porque eu espero bem que ele esteja a ver isto, eu espero bem que o irmão dele esteja a ver isto, mas esperem dois segundos, mas, pronto, vou falar outras coisas enquanto procuro isto, basicamente os vossos comentários têm sido mesmo muito bons, dizem que vocês estão a gostar mesmo muito da série de regresso às aulas, eu fico super feliz, mas agora, sinceramente, estou a sentir um bocado de pressão, porque não vos quer desiludir e quero continuar a ter conteúdos que vocês vão gostar, por isso, já ando a apanhar o resto dos vídeos, que é uma coisa que eu faço com a minha irmã, ela ajuda-me imenso no canal, ela chama-se, vá, gestora de conteúdo aqui do canal, e nós temos, assim, uns brainstorms de vez em quando, para criar aqui ideias para o canal, e já temos algumas agora, para o resto do ano, não é até o resto do ano, mas pronto, para aí, para os próximos dois meses, as coisas já estão mais ou menos encaminhadas, vamos buscar os comentários, é que eu achei este comentário mesmo muito giro. Portanto, é que ainda não lhe posso responder, porque é assim, há alguns comentários, que eu não sei, acho que é por vocês não terem a vossa conta do Google Mais ligada, ou do Gmail ligado ao Google Mais, ou do Youtube, há uma coisa assim qualquer, em que nós não vos conseguimos responder, só conseguimos pôr um like, é isso que eu faço sempre, quando não vos consigo responder. E, portanto, foi Miguel Black Chocolate, e ele disse, Catarina, eu não sei o que tu tens, o meu irmão tem 7 anos e está viciado a ver os teus vídeos. Quando entra no Youtube, diz logo, mãe mete o canal da Catarina para ver se ela meteu um vídeo novo. Por isso, tu és o irmão do Miguel, olá, muito obrigada por ver os meus vídeos, e eu não estava nada à espera. Que menino de 7 anos gostasse de ver os meus vídeos, mas isso é brutal. Fico mesmo muito feliz e um grande beijinho para ti e à mãe, que, pronto, é quem mete os vídeos. Oi, então, eu não vos disse basicamente nada hoje, acho que só gravei mesmo o almoço e um bocadinho de manhã, porque tivemos outra vez na praia e na piscina, e eu já vos mostrei isso e não era assim nada interessante, mas vamos jantar a Portimão a uma pisaria brutal. Eu só vos mostro sítios para comer, mas, pronto, as nossas férias andam um bocado à volta de comer e praia e tal. E agora estou aqui com a minha irmã e estamos a trabalhar, vamos fazer umas coisas para o blog, e... Ya. Por isso, daqui a bocado vou-me despachar e se calhar mostro-vos, eu vou fazer a minha make. Tá? Então vá, até já. Então, eu vou começar agora a batalhar e já estive a tentar aqui gravar alguma maneira de pôr a câmera, mas eu nem sequer trouxe o tricônia, porque só não tenho tipo de maneira de pôr a câmera e tenho-me despachar também, por isso não vou gravar a batalhar. Eu ontem nem acabei o vlog porque nós acabámos por nem sequer ir dar um passeio por Timão, depois nós estávamos, porque eu tive uma dor horrível no braço e viámos a mulher e não estava a sentir nada bem, então basicamente eu vim para o quarto e vi a única mulher para ter umas coisas assim do canal e tal e fui dormir. Hoje o dia, vou tentar mostrar-vos, o dia está não muito bom, por isso não sei se vamos para o prédio, vamos ficar aqui na piscina... Mas pronto, praticamente é o último dia amanhã, acho que vamos fazer por aí, temos mesmo azar. E aí Eu hoje estou mesmo preguiçosa, tanto que nem fiz uma maquilhagem nada de especial, antibase, corretor, bronzer e um baby lips, porque os meus lábios dão uma vergonha de estar a apanhar o sol sempre e não ter levado o meu hidratante. O meu outfit é, portanto, isto é este topzinho da Vibershka, este calço estou na Fair Veiton e Lan e as minhas chandálias deixam-me por ver. Isto não funcionou. Agora sim. Então, para aí há dois dias pedi-vos para deixarem perguntas no meu Insta, para eu e minha irmã respondermos. E como nós estamos cheias de pressa, não vamos poder responder a todas. Isto vamos cá a ver. A Sarahsvpr perguntou-nos se nós preferíamos cair em cima de pedras ou que pedras caíssem em cima de nós. Cair em cima de pedras? Eu acho que preferia pedras caíssem em cima de mim, porque eu não me conseguia, tipo, desviar. Porque se eu caísse nas pedras... Não, acho que é caísse... Se eu me conseguia desviar preferia que as pedras caíssem em cima de mim. Então, mas caísse para cima de pedras, o que é que tem? Então dói, partes-te e dói. Não sei, digo eu. Mais. Edsmariana perguntou qual é que foi o momento mais vergonhoso da nossa vida. Toda a minha vida é uma vergonha, para ser sincera. Estou sempre a fazer figura de parva, é um bocado verdade. O momento mais vergonhoso? Sei lá, eu respondo mais tarde. Eu não sabia o momento mais vergonhoso da minha vida, sinceramente. Não, sério, eu estou sempre... Tipo, já nem me envergonha porque eu estou... Ter negativa à matemática no sétimo ano. É vergonhoso. Sim, está bem. Ok. Tudo bem. Na pauta! Está bem? Não é negativa... Próxima pergunta. A Joana P Cruz... É que isto tem mesmo de ser rápido que nós temos que ir embora. Perguntou se pudéssemos escolher ficar sem maquilhagem ou sem telemóvel para sempre. Qual escolheriam? Sem maquilhagem, porque eu não uso maquilhagem. Eu preferia deixar de viver, sinceramente. Nem uma coisa nem outra. Que horror. Não. 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 Mas eu tenho que escolher nessa. Esta pergunta não faz muito sentido. E aí ficava sem telemóvel porque podia ir à net tipo no PC. Tipo, tinha o iPad na mesma. Por isso... Maquilhagem. Não. E aí ficava sem telemóvel. Ficava com a maquilhagem. Próxima. E esta vai ser a última. Estas são várias, para isso vamos responder a esta. A Inês Pinheiro 137. Depois... É assim. Se quiserem que nós façamos um Q&A. Eu e a minha irmã depois eu vou fazer um. Por isso deixem aqui em baixo para os comentários. Mas pronto. Hoje tem mesmo que ser assim. A Inês Pinheiro 137 perguntou. Com que nada que aprenderam a nadar? Eu acho que aprendi para ir aos... Eu acho que... Eu para ir aos 3, 4. A minha mãe já me põe aquele coletezinho. Eu já nadava. Para ir aos 3, 4. Algo assim desse género. A minha foi mais tarde. Foi quando tu entraste. Entraves as duas ao mesmo tempo. Pronto. Eu sou sempre mais precoce. Se tivessem filhos que gostava que fosse menino ou menina. Então. Eu gostava de ter um menino e uma menina. Irmã não. Não está assim muito numa cena de ter filhos. Pelo menos neste momento da vida dela. Não é? Sim. Gostava de ter um... Um local? Um bulldog francês. Um bulldog francês. Menino. Menino? Um menino e uma menina. Não está de ser. E como seria os chamar? Portanto. Eu já tenho nomes. Eu já tenho os nomes para os nossos filhos. E vai ser... E vai ser Matilde e Gonçalo. Mas eu ao bocado tive a pensar que gosto do nome Penelope. Se tivéssemos outra menina seria Penelope. Ok. Porque eu tive a pensar que se fossemos para a América eu queria um nome que resultasse tanto para Portugal como para a América. E nenhum dos outros três ia resultar mas Penelope. Penelope. E tu? Como é que se chamava o teu cão? Era Zoe. Ainda não pensei sempre assim. E pronto. Vai ser isto por agora. Se vocês quiseram que eu era com esta linda menina. Já sabem. Deixem aqui em baixo nos comentários. E agora onde é que nós vamos? Vamos ao shopping. Que louco é o shopping de Portimão? Portimão sim. Algarve Shopping? Não. Vamos ao shopping de Portimão. Porque quem irá à primária comer cocheiras. Então. Já saímos do centro comercial e fomos à primária que eu comprei um monte de coisas que eu vou e vou mostrar. E agora vamos jantar. É um sítio que nós jantamos sempre cá basicamente quando vamos alagar. Que é um rodízio de peixe onde eu como carne como é óbvio porque eu sou do contra. E é na Galé. Guia Galé é mais ou menos aí por estes lados. Por isso já os mostros começava este vlog. É só eu mostrar-vos onde é que nós vamos comer porque a minha família basicamente só gosta de comer. Então eu disse que ia gravar o jantar e não gravei. Esqueci completamente. Basicamente é um rodízio de peixe. Por isso se vocês quiserem comer um rodízio de peixe aconselho. Se não forem comer peixe não aconselho porque eu morrei. Tipo. Morou para aí meia hora o meu bife. E era bom mas tipo, morou imenso tempo e não valeu assim até para. Agora vamos a Portimão dar uma volta e comer o gelado porque eu estou de férias. Desde 3 da feira ainda não comi o gelado. Por isso temos que fechar as férias. É beleza. Mas foi uma bola de Berlim. Também não era grande coisa. Por isso vamos lá a Vila Amor. A Vila Amor nada a Portimão dar uma volta e comer um gelado. A Vila Amor. A Vila Amor. A Vila Amor. A Vila Amor. Estou super cansada. Já me tinha menos hidratando porque os meus lábios estão péssimos. Vou tirar a maquilhagem e deitar só um bocadinho. E depois vou deitar-me porque estou super cansada. Por isso amanhã eu mostro o que é que comprei na Primark. Porque também não vou fazer assim mais grande parte do vlog. Porque depois vamos embora. Por isso até amanhã pessoal. Bom dia então. Estamos agora a arrumar as coisas. São portanto 10 da manhã. Já não émos a assistir nem nada. Vamos só arrumar algumas coisas no carro e ir para cima. E agora muito rapidamente vou-vos mostrar o que é que eu comprei ontem na Primark. Então nós fomos ao... acho que é que ele se chama Acroportivo. E eu fui à minha parte preferida da Primark que é a parte da casa. E mal cheguei. Fui às promoções e encontrei isto. Que eu queria muito ter comprado já em Lisboa quando vi. Só que era 5€ e estava a 50 centavos. Por isso trouxe tipo assim para a decoração da minha secretária. Depois a minha irmã também trouxe um igual. Depois comprei uma vela assim já para o outono. Esta é Orange Sunshine Soda e foi 3€. E depois comprei esta que é ótima. Que é de Salted Caramel e cheira mesmo bem. E também foi 3€. Eu achei muito gigante. Depois eu queria comprar uma Tangle Teaser mas decidi experimentar a primeira da Primark que era 1,5€. E por fim comprei esta cena de Breath Spray que eu já queria experimentar há algum tempo que era 1€ que isso trouxe. Para além disto trouxe também algumas coisas de bisteria só mesmo porque estavam super baratas. E a primeira coisa que eu comprei nem sequer foi uma prenda para uma amiga minha. Para a Jona Clemente que fez antes este colar super giro. Depois comprei estas pulseiras para irem com os brincos que eu já vos tinha mostrado. E foram 50 centavos. E o que é que eu comprei mais? Ah, depois comprei este casaco. Assim tipo da secção de rapaz porque eu gosto de andar assim bem confortável. Vocês já devem saber. E comprei também mais outra coisa que é surpresa. Que eu pôs para um vídeo. E comprei mais umas calças de patrante do tipo daquelas paredes que eu vos mostrei que também são brutais. Então, eu já comecei a editar e já percebi que este vlog vai ficar em duas partes. Por isso vocês neste momento estão a ver o final da segunda parte do vlog das Férias do Algarve. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de clicar no like para saber que vocês gostam de vlogs e gravar mais vlogs para vocês. E não se esqueçam também de subscrever. Eu fico muito feliz que a nossa comunidade vá crescendo a cada dia. Eu vejo-vos no próximo vídeo. Um grande beijinho e tchau. Tchau.